Música Fala ai galera beleza Deadfish aqui pra vocês Estou aqui novamente com mais um gameplay Mas dessa vez é um gameplay diferente É um gameplay comemorativo Que eu vou estar comemorando E agradecendo a vocês pelos Pelos todos Por todos os inscritos Do meu canal eu agradeço galera Cheguei a mil inscritos, tudo isso graças a vocês Se não fossem vocês Eu não teria esse canal, não conseguia as exibições Que eu consigo, não iria conseguir Minha parceria com o Youtube Então enquanto vocês vão vendo O vídeo, eu acho que eu vou ver se eu consigo Fazer uma Uma pixel art aqui E na pixel art eu acho que eu vou botar uma música Vou pôr uma música ai, não Vou pôr uma música ai, vou pôr uma musiquinha Não sei que música que é, que depois eu vou dar uma olhada Lá numa que não dê direitos autorais E vou colocar a música ai, beleza galera Vai ficar a música de fundo ai E vamos ver se eu dou uma acelerada no vídeo ai, beleza? Então Deixa eu pensar aqui Como que eu vou fazer É, pensei aqui Então vamos começar a música E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.